Então, boa tarde a todos e a todas. Quando se fala de fronteiras, eu remeto sempre para a minha vida pessoal, porque, infelizmente, ainda me considero um cidadão periférico. Isto porque o sistema, muitas das vezes, como as cidades às vezes têm as suas periferias, também, muitas das vezes, o próprio sistema empurra pessoas para a periferia. Eu nasci há mais de quatro décadas na cidade de Coimbra, sou um português, mas nasci no seio de uma comunidade cigana. E, muitas vezes, o facto de ter nascido numa comunidade há cinco séculos que permanece neste território, mas cheio de estigmas, fez com que esta fronteira, que eu considero que é as periferias, me fizessem, ou, no fundo, trouxessem à minha vida uma cidadania periférica. Isto porquê? Porque eu lembro-me, com quatro anos, tenho uma pequena memória, que os meus pais viviam, hoje, numa zona privilegiada da cidade de Coimbra, em Celas, viviam numa casa muito humilde, é verdade, com muitas más condições, e fomos realojados, e segundo o meu falecido pai, contra a vontade dele, porque, de facto, estava na malha urbana, e foi empurrado, de alguma forma, para um bairro social, o bairro do Ingote, ainda hoje conhecido na cidade de Coimbra, pelas coisas mais negativas, e por ser o bairro dos ciganos. Hoje, os bairros sociais do Planalto do Ingote, são vários bairros sociais, e nunca tiveram mais que 8 a 10% de portugueses ciganos a habitar. E essa é, se calhar, a minha primeira periferia, a minha primeira fronteira, que eu tenho consciência, de ir para um bairro, onde não havia serviços, onde o supermercado mais perto estava a 3, 4 quilómetros, onde o autocarro estava a 2, 3 quilómetros, e eu e outras pessoas pobres da cidade, vivíamos sem estes privilégios. Ora, isso fez que condicionasse, de alguma forma, a minha pessoa, a minha cidadania. Outra fronteira que eu encontrei foi na escola. Muitas vezes tive que brincar sozinho, ou então com outras pessoas, crianças ciganas, que também frequentavam a escola, que eram muito poucas. Não percebia o porquê, mas sabia que os meus colegas diziam frequentemente porque eu era cigano. Claro que isto foi alimentando em mim algo que eu não percebia, algo que os meus pais também não podiam explicar, porque é que nós éramos ciganos, e porque é que as pessoas nos rejeitavam, de alguma forma. Isto fez, ao longo da minha infância e parte da minha juventude, pensar e alimentar a mim próprio que, de facto, éramos pessoas más, éramos pessoas, sem saber porquê, que deveríamos, portanto, estar-nos de uma determinada caixa e dali não sairmos, termos os limites a estas fronteiras. E isso, claro, que me trazia alguma infelicidade, mas, ao mesmo tempo, é verdade que eu me fui mentalizando em, de facto, ser este cidadão periférico onde havia limites, onde havia linhas vermelhas. Mas há uma coisa que eu sempre tive, e há uma coisa que eu também quero deixar aqui a mensagem, que, apesar de todas estas linhas vermelhas, nunca me impediu de sonhar. E eu sempre sonhei a ir mais além. Porque eu creio que quem não sonha sobrevive. Quem sonha vive. Eu tive sempre os sonhos em mim. Eu sempre fui um refilão, como dizia o orador aqui há pouco, eu fui um refilão e a ação. Vivendo naquele bairro social, com todos os limites, algo tinha que mudar. E a mudança, muitas das vezes, tem que acontecer. E juntamente com outras pessoas, ciganas e não ciganas, nós decidimos dar um basta. estávamos cansados de sermos os maus da fita para a cidade, de sermos os periféricos. Estávamos cansados de ver crianças do nosso bairro que não sonhavam. Para vocês terem a ideia, em 1998, no bairro do Ingote, a escola que servia àquele bairro, que era mesmo lá no bairro, tinha quase 92% de meninos e meninas ciganas. Portanto, era a escola que na Península Ibérica tinha uma taxa de absentismo mais alta. Eu e outros jovens, cansados dessa situação, nós dissermos as nossas crianças têm que sonhar. Nós não nos podemos acomodar ao que o sistema nos quer restringir a uma cidadania. Com consciência da dificuldade, com consciência dos condicionamentos, nós conseguimos. E aqui está a primeira ação de qual eu me orgulho, a Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Coimbra. que eu e outros fomos fundadores e que tivemos como primeiro objetivo a educação. Nelson Mandela é uma inspiração para mim e para muita gente. Quando ele dizia que a educação era uma mais poderosa para transformar o mundo. Consciente das dificuldades, nós apostamos através de projetos de mediação. Trouxemos um pouco da cidade através de atividades artísticas a cidade ao bairro. Tínhamos consciência que também as próprias pessoas do bairro e sobretudo as pessoas da comunidade cigana já se tinham habituado a não querer ultrapassar barreiras e fronteiras. Já se tinham acomodado e nós dizíamos não. Conscientes dessas dificuldades. Eu tenho que ser muito sincero. Hoje há uma teoria da meritocracia e eu acho que a meritocracia com todo o respeito para mim é uma falácia. Eu acredito nas pessoas. eu acredito em algumas pessoas que querem partilhar os seus privilégios e foram essas pessoas que me fizeram chegar até aqui ao dia de hoje. Foram essas pessoas que muitas delas não me deixaram a porta escancarada não me deixaram a porta aberta muitas só me deixaram a porta encostada outras deixaram a porta no trinco mas deixaram a chave debaixo do tapete e se eu hoje estou aqui e se hoje eu sou este refilão com a ação eu agradeço estas pessoas não é meritocracia são as pessoas que têm consciência que os privilégios têm que ser partilhados e que muita coisa que tem que ser reparada eu falo enquanto português e falo enquanto cigano tenho uma história há um passado muito traumático que muita gente desconhece há um presente e há um futuro que tem que ser construído e eu quero fazer parte ou fazer fazer algo para que esse futuro seja melhor é um povo que está cá há cinco séculos é um povo então que a nível internacional os livros os mídia ignoram completamente um episódio fatídico da humanidade talvez o maior episódio fatídico da humanidade que é o holocausto segundo novas estimativas um milhão e meio de ciganos foram exterminados não foram só os judeus não foram só portanto outros grupos LGBT e deficientes e outros um milhão e meio de ciganos segundo novas estimativas foram exterminados resistimos e esta é uma palavra que me influencia e que eu levo sempre no meu coração eu a mesmo a brincar eu digo que eu hoje sou Bruno resistência Gonçalves e essa resistência vai se manter até ao fim da minha vida porque foi isso que me fez lutar por uma cidadania melhor a associação foi apenas um pequeno trampolim para que eu pudesse ajudar estas jovens que já não sonhavam a sonhar que é possível que era difícil um caminho de trilhar porque se tivessem que ir para a escola se tivessem que ir para outros níveis escolares elas tinham que ser validadas porque tinham que ser melhores duas, três ou quatro vezes tinham que mostrar muitas vezes que eram diferentes mas esse é o trabalho que eu fiz durante 20 anos e que eu faço atualmente a mim causa-me muito e tira-me o sono quando vejo crianças jovens que não sonham porque eu sei que estarão condenados a sobreviver eu estou cansado de ver sobretudo o meu povo a ser escravo da miséria e da pobreza e por isso ser refilão e a ação dá um bocadinho nisto eu licenciei-me já com mais de 30 anos para dar o exemplo e para mostrar mas nunca menti nunca menti a estes jovens que vocês veem aqui na foto que o caminho seria difícil que eles tinham que ser três, quatro vezes melhores e eu hoje tenho muito orgulho de ser mentor de um programa que hoje é política pública e começou com um projeto que se chamava Opré Chabalé Opré Chabalé da língua cigana no Romani quer dizer erguei-vos jovens ciganos felizmente porque temos boas pessoas e bons políticos ao contrário do que muita gente hoje diz de facto Portugal e a classe política está muito má acredito que existem muitos bons políticos e boas pessoas e não é preciso só ter vontade eu costumo dizer isto há pessoas com coragem e essas pessoas com coragem são aquelas que muitas vezes até são alvo de críticas e de preconceito porque deixam as portas entreabertas ou porque deixam a chave debaixo do tapete para que os outros que estão num ponto de partida diferente que estão cheios de assimetrias possam entrar e foi alguns governantes que permitiram esta reparação que eu acho que é uma reparação histórica de fazer com que jovens ciganos que nunca tiveram acesso por vários fatores por medo das linhas vermelhas de chegar ao ensino superior e em 2015 inicia a primeira edição de uma política pública que se chama Opré que quer dizer Irguei-vos e nós estamos a revolucionar é um caminho lento porque a mudança de mentalidades é das coisas mais difíceis na nossa sociedade nós podemos mudar nomes de ruas de pontes de um dia para o outro se calhar está a exagerar mas mudar mentalidades demoram gerações também dentro da própria comunidade cigana há que eles ganharem autoestima e de perceberem que há fronteiras que se têm que passar por muito que seja difícil o caminho e a passagem mas tem que se passar e a educação é importantíssima para isso porque é ela que nos pode dar de alguma forma os códigos de acesso para uma mobilidade social e hoje ao fim de oito edições de sete edições do programa Opré a minha maior alegria é saber é ter a certeza que eu também contribuí para a concretização de sonhos de 40 jovens homens e mulheres ciganas licenciados 6 mestrados e a caminhos de doutoramentos eles têm consciência muitos deles licenciados hoje estão no mercado de trabalho cerca de 60% mas ainda com limites ainda com fronteiras maior parte deles não podem dizer nos seus locais de trabalho que são ciganos o que eu queria dizer acima de tudo é que a nossa sociedade tem construído muitos muros muitas fronteiras e deixou de construir pontes as pontes são importantes porque eu enquanto português e cigano querendo ou não uma parte da sociedade eu quero contribuir e enriquecer esta sociedade que é minha que é tua e é de todos obrigado e é de todos e é de todos